Senhoras e senhores, é um imenso prazer lhes apresentar essa nova atração que agora vai entrar. Mas antes disso eu peço muita compreensão, pois o rapaz passa por uma difícil situação. Todo aquele blá 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 de coração partido e que não entende quem nunca foi ferido. Sair dessa ele não sabe, solução não há quem possa. Como exemplo eu vou chamar o palhaço do nome fossa.